Do que? Zoeira? Já viu o gordo né? Foi a call de ontem Um gordo Não, dois gordo E um maconheiro Chamada de gordo Dois gordo, maconheiro, um ruivo E um birona Fire in the hole Ó o cara marotado Ó o cara marotado no B cara Aí é pica Ah abriu a piscina, piscina Não tenho mais revisão dele, não sei quanto Casa, casa, casa Point, point, point Ai Tem um meio em baixo Pô Não vejo nada não Amigo lá chama frio Eu sou do calor Pega seu quarto na morte Janela um, janela um Morreu Mais um Nela pão Ai Ai Tem trem também Cara Vitinho, eu matei três no ar e tem mais um ar, cara Meu Jesus Rampa meio Tá rampa aí, tá rampa aí Morreu Morreu não, morreu não né Morreu, matei Olha a trem borde, olha a trem velho, dos caras de erro e ficar sem marotado Ai Mxm cara Ou pelo Do copico Olha lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O azulão do caralho Aí Olha Ah no cu, cara Ó Deve igual um campada de doente É bem, cara É bem É bem É bem É bem É bem É bem Matei dois E dou só a catinha do gambá Eu Tem cara que vai ao MF Gramada Flash Flash Fire na bola Last bomb Ganada É, cadê o restante do MF? Eu vim pular três, mano Mano, tá boa Aí, passou um varanda Tem um varanda Tem um varanda, viado Tá só o ponto Pera, me deu o capo ainda, cara Tô com um de vida Vai, gravado em volta Com a base Vai, varanda Tá bonita, pô Tá travando Tá todo mundo Meu Deus do céu Ah, lá do vídeo tá bonitinho, mano Botei cu Caralho Aí, eu fiz a minha primeira Hoje foi o do B, Pãozinho Que essa onda de... Nem tá telando a live, mano Jota 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 Pô, tu não fez isso não, velho Tá comprando lá já pelo Pix, fiado Ah, é tu, Jones Desgramando Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição Por que eu vou odiar uma pessoa Por ela ter uma opinião diferente De alguma outra Ou por que vota em pessoas diferentes Ai, caralho, faz como Tipo, cara Pensa, é a mesma coisa Por exemplo, você tem um amigo Tá ligado? Você tem um amigo Esse teu amigo É amigo de um cara que você não gosta Aí você vai odiar o seu amigo Porque Porque, tipo Você não gosta de um amigo Dele, tá ligado? Você não gosta de uma pessoa que é amiga dele Não faz sentido, mano Não faz sentido, galera Eu tô dando B, cara Eu tô dando B, cara Cara, banho Caiu atrás Que nem possível você ter ficado cego Cara, impossível, velho A banho Canto as costas, cara A banho Vem aqui, cara Como é que tinha cego Você entrando assim, velho? Eu subi Caralho, vai Eu tô fundo, cara Eu tô fundo Não é eu aí, não Caralho O cara quer vir Todo bombe, ele quer vir, mano Porra Bebe, bebe Ah Ah, o caralho B7 Bombe Essa porta do que Que porta, cara Essa viúva Porta, não, viúva Ah, eu a porta Ah, eu a porta Canela 2A já, 2BOMB 2BOMB Ah, e voltaram e foram fundo Tem varanda aqui em cima já O cara comeu o board, cara, é muito importante Caralho, o cara tem que estar com apetite, hein Um monte de meio, tem um monte de meio Tudo meio, tudo meio, tudo meio Tem mais um na porta Cadê o cara? Correu 90, 90, vai pular meio, 90 A vai da porta meio, varanda, 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 esse aí tá varanda Acho que o cara viu o meio, deve ter caído o meio Como faz se eu entrar nesse clã? Só dá, mano O up é automático, vale o job Para aí, ninguém me olhou no fundo, cara Passou um A Cara, é muito bom, foi esse amigo aí Caraca, só vou entrar no 2020 Ai, cara, eu tô falando Da janela A, cara, janela A, cara Porra, meia hora eu tô falando, cara Cara, tá, mano Cara, é só um vivo, cara Carneiro 1, carneiro 1 Esse RN, ele morreu lá, ela não vai ficar mais na base É um carneiro, cara É um carneiro ainda Tem mesmo, ah, ela tá no palestra do meio Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ai, quase que foi a K de novo Caraca, eu conta Pô, que travadeira, velho Tá, tá corredor, tem mais no corredor, eu acho Será que tem, mano? Salva-se se tiver em mini Motor, motor, motor Boiador, lenço Eu tô cego Matei, 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 mano Eu tô cego Aí, olha o outro O que eu tô cego Pra 60, viola É, eu não sou Do nada Ele bateu o cara da fome O bagulho Ele, ele me ama Fumaça, arremessada Aí Meu Deus Eu sei o que o nome de Jessica foi criar Calma aí, Eliseu Calma aí que eu já vejo Mano, o cara que tá de custo não tá só. Beleza, beleza, cara. Você é muito doente. O nome dele é Leon assim mesmo? Não, é Leon, cara. O nome dele de verdade mesmo é RGL Leon. Mas eu falo Leon assim por causa do pica-pau lá, tá ligado? Tá encheu, saco. Tá, passou 3A, tá? 3A, 3A, 3A. Mano, é o amigo... Não, aí, aí, aí. Aí, aí é o cara. Aí é o teu amigo, o Pedro. Eu também. Mais um cara, né? Caralho, ele é muito confiante, filho. Nem strafe, vai. Brilha, garoto. Vai, ele ainda vem. Submarço. Meu Jesus Cristo, pô. Caralho. Caralho, que o cozinho dele suor, agora. É nada, pô. Você vê quem tá meando? É, eu sei. Tem lá SWAT também? Ah, então vale uns 40 reais aí. 3A, 3A de novo, ó. 3A de novo. Ah, meio. Mano, 24, vai, 2, meio, 2, meio, 2, meio, 2, 4, cara. Calma, é que o meu passado. Tá lá o corredor do lado. Ó o pão vim, bambando a do pão aqui, ó. Ajudando o moleque. Meio, meio, meio e 50. Meio e 50, morreu. Meio e 50. Meio e 50. Tchau, tchau